Sobreira, monitoramento e rastreamento, qualidade de vida para você trazer segurança para a família, para você e na hora do seu lazer, porque o pessoal também faz rastreamento do seu jet ski. Onde você estiver, você está tranquilo. Bom, vamos explicar o pessoal. O equipamento é instalado em comodato R$ 120,00 e mensal R$ 69,00. Ele vai ter todo o controle, tanto na internet e tanto no celular como aplicativo. No aplicativo a gente tem uma cerca eletrônica. Quando o veículo violar essa cerca eletrônica, gera um alerta no celular, avisando que o veículo está sendo levado do local e de imediato. E a nossa central também já recebe esse alerta. E ele recebe isso no celular? Recebe no celular. Olha que legal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, tem o site, né? Tem o site www.sobreirasat.com.br Se você quer qualidade por um preço bem acessível e ainda trazendo segurança, está aqui. Ou então você pode ver pessoalmente em Berigo e na rua? Na rua Francisco Santos Figueira, 677, o telefone é 18-3644-4509. Sobreira, monitoramento e rastreamento. Qualidade para você. Aproveita.